Gu, você tá muito abençoado, Gu. Guys, posso mostrar pra vocês o que o Gu fez nesses últimos dois dias? Uma faca, duas facas, três facas, quatro facas, duas luvas. Essa daqui que ele acabou de pegar ainda não chegou. Gu, fala pra mim que quando você tá fazendo isso, você tá gravando pra gente fazer um compilado e sair no canal. Tentei gravar e me fudir. Ah, gravar dá azar, é isso? Então faz o teste aí, Gu. Coloca mais 50 real. 50 doll. Coloca mais 50 doll aí e grava, vê se vai dar certo. E aí, rapaziadinha, como vocês viram aí, o salão pediu pra eu gravar os profites que eu tô tendo aqui no SESGONETE, porque como vocês viram, eu acabei de tirar uma luva lá no SESGONETE, mano. Eu tô tirando todo dia uma faca, uma luva lá do site. Mano, tá um profite absurdo esse mês. Esses daqui foram meus profites nos últimos dias, tá ligado? Primeiro eu tirei essa faca, depois eu tirei essa, mais essas luvas aqui, faca, tudo com porcentagem baixa. A gente vai tentar fazer isso. Eu tô com 38 dólares, porque eu acabei de pegar essa luva aqui, ó. Vou tirar aqui com vocês, ó. Acabei de pegar ela. Juro que eu tô um pouco desacreditado, tá ligado? Que a gente vai conseguir tirar alguma coisa aqui, mas não é, vai tentar, tá ligado? Eu quero essa falcão, eu não quero nem saber. Primeiro a gente vai fazendo aqui, ó. Vai na boa, tá ligado? Sem muita, sem muita ganância, de boa, tá ligado? Vamos com 0,5%, tá ligado? Tem hora que vem com 0,5%. Eu já tirei uma split, mandei pro solo, vou colocar aí pra vocês verem que eu já ganhei com 0,5%. Vai aqui até, mano, uns 30 DAW que a gente tem. Ai, caramba, imagina, velho. E agora a gente vai ao seguinte, mano. A tática é o quê? É vocês ir aumentando a porcentagem devagar, tá ligado? Aqui a gente vai jogar 1,5% na faca. A gente vai fazer o quê? A gente vai jogar aqui, ó, 3%. Vambora. Almou. Agora é o seguinte, moleque. Se não vim, meu nome não é Clayton. Bom, mano, sem maldade, tipo assim, eu vou tá só entrando na live do solo só pra zoar ele, tá ligado? Vamos ouvir aqui o que ele vai falar. Vou entrar nesse pote aqui pra eu rapelar todo mundo de novo. Então, 5 mais 35, 40% de bônus. Aqui tem como você depositar por Pix. Ele não olha o chat, não, né? Não quero pegar a reação dele aqui, mas o cara não ajuda também. Pega o Profit gravado aí, Saulão. Gu, você tá um absurdo, Gu. Bom, rapaziada. Tá aí, ensinei vocês como pegar uma faca no CSGO NET com menos de 40 dólares. Não só uma faca, como uma luva e uma faca, né? É que a luva eu não gravei, porque, mano, da última vez que eu gravei eu só me fudi. Mas como o Saulão pediu, tá aí, mano. Gravamos aí, pegando uma faca em vídeo. E esqueça, mano. CSGO NET tá absurdo. Dá pra perceber, né, mano? Nos últimos dias eu peguei mais de 10 facas, tá ligado? Então se você quiser depositar aí também o cupom do Saulão, e desse mês é Saulo, tá ligado? Que te dá 40% de bônus, o que ajuda muito, tá ligado? Não precisa depositar muito pra poder tirar uma faca aí. Dá pra perceber, né, que por 35, 38 dólares, né, pegou, porra, duas facas. Não esquece, mano. Tamo junto e até o próximo vídeo, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho